Olá, Lirnaticos! Tudo bem com vocês? Vamos testar hoje uma cauterização, tá? Aqui eu vejo, assim, toda mão que eu vou na loja e hoje me deu vontade de comprar pra poder testar. Quer saber qual é? Vem comigo aí! E vamos lá, meus amores! Olha o meu cabelo como é que está, precisando realmente de cauterização. É um sofisticado sistema de reposição de queratina que atua penetrando na cutícula do fio e age diretamente sob a parte mais interna da fibra capilar. Desenvolvendo sua vitalidade e resistência, seu resultado é imediato, pois sua fórmula conta com o poder da creatina e da geleia real, que auxilia aí no fortalecimento do cabelo, garantindo brilho, maciez e redução de pontas duplas. Gente, esse aí é o meu cabelo como é que está, pra vocês verem, tá? Ele contém 4 passos, então eu comecei primeiro com o shampoo, depois eu vim com a queratina e depois a gente passou o bálsamo, tá? Condicionador e, por final, o sachê do Levin e finalizei com escova e prancha. O programa é esse daqui, tá? Da Skype, o Keramax, que vocês encontram tanto em loja de cosméticos como em supermercado. Eu achei no supermercado, se eu não me engano, eu acho que eu paguei R$29,00 ou foi R$25,00 nessa caixinha que vem com 4 passinhos, tá? No caso, 3 passinhos e 1 sachê, certo? É mais fácil encontrar coisa de cabelo aqui na minha cidade, no supermercado, do que na própria loja de cosméticos. cosméticos. É, quando eu quero comprar qualquer coisa relacionada a usar no meu cabelo, eu tenho que ir pra outra cidade, porque a minha, meu filho Maragujip, ave maria, né? É complicado, mas vamos lá, tá? Esse daqui eu achei no mercado e resolvi testar. Um, eu já queria fazer uma cauterização no meu cabelo, porque eu ia dar um botox, então eu queria aí fazer o que eu faço sempre, faço uma semana de comodoro no meu cabelo. Então, é hidratação, nutrição e reconstrução ou cauterização. Então, fui fazer, tá? Servir o passo a passo, como é que tá o meu cabelo antes. O primeiro passo é o shampoo anti-resíduo dele aqui. Meninas, vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Se você quiser ficar com o cabelo parecendo palha, use esse shampoo anti-resíduo. Que? Vou te contar, tá? Mas o bichinho lava como uma beleza, tá? Mas também deixa seu cabelo parecendo palha, tá? Então, o primeiro passo dele é o shampoo anti-resíduo. E depois, vem o passo dois, que é a queratina. Gente, essa caixinha aqui, dependendo muito do cabelo, ela rende de duas a três aplicações. No meu cabelo só rolou uma, neste nível. A única coisa que sobrou foi o shampoo anti-resíduo. Mas, a queratina, meu amor, não sobrou, tá? Não sobrou. E esse aqui é o passo dois, né? Que é a queratina. O concentrado de queratina, tá? Ela realmente, por mais que seu cabelo esteja parecendo uma palha, ela consegue deixar o cabelo bem emoliente, já começa aí a fazer aquele desembarar sobre os fios, tá? Então, esse aqui foi o terceiro passo. Eu deixei ele ali no meu cabelo uns sete minutinhos, certo? E depois, sem enxaguar, a gente vem com o terceiro passo, que é um condicionador, um bálsamo condicionador. Gente, esse bálsamo, ele completamente desmaia os fios quando você começa a passar. Você começa a passar ele em cima da queratina depois de sete minutos, tá? Vai passando e você já sente já uma molhência maravilhosa nos fios. Eu deixei esse bálsamo condicionador agir no meu cabelo uns dez minutinhos, certo? E depois, eu enxaguei retirando todo o produto dos fios. Seguei o cabelo na toalha, né? Levinho, tá? Que é pra você finalizar o cabelo. Você vai passar ele um pouquinho. Não passa muito, porque senão vai pesar os fios e você não vai conseguir secar, ficar aquele cabelo pesado. É só um pouquinho mesmo, como se fosse um protetor térmico e você passa em todo o cabelo. E finaliza seu cabelo com escova e prancha. Se você for cacheada, finaliza o cabelo só com o secador e o difusor. Tem muita gente que me pergunta o que é difusor. É este bagulho aqui, que você coloca no secador, tá? Então, geralmente, cacheadas, eu seco o cabelo com esse bagulho aqui, né? Eu vou tirar aqui minha cabeça do secador e vou enfiar o bagulho aqui. Então, isso aqui é o difusor, pra quem não conhece, tá? Então, cacheadas, pode secar o cabelo com o difusor. E quem é alisada, faz como o fabricante manda. Escova o cabelo e prancha o cabelo, tá? Tem pedra no cabelo, não precisa ser de mil graus, não, tá, gente? Você vai prestar seu cabelo a temperatura de 180, tá? Temperatura baixa da prancha. Não é um alisamento. É um tratamento. Então, parem de ficar prestando o cabelo em 480 Fahrenheit, quando faz tratamento. Porque você, em vez de tratar os fios, você acaba destruindo ele. Tá? Então, meu amor, quando for o tratamento, tratamento que eu falo, hidratação, nutrição, reconstrução, né? Prancha o seu cabelo na temperatura mínima da prancha. Não apera, tá? Porque tratamento não alisa cabelo. Trata-se, tá bom? A instrução de uso vem toda aqui. Na caixinha, tá? Ela fala que é um kit de cautização capilar, geléia real, mais queratina, mais creatina, para cabelos fragilizados, hidratação, maciez e brilho. Ela rinde até duas aplicações. Dependendo do cabelo, três. Resultado, gente, do cabelo, olha. Eu amei essa reconstrução. Nunca tinha usado, não, mas eu amei. Deixou o cabelo bem emoliente. Cabelo bem macio, tá? Deu aquela reconstrução. Tirou totalmente o ressecado que tava o cabelo, que no cabelo tá ressecado, tá fragilizado, por falta de cuidados, né? Olha isso. Então, agora, eu tenho que ir fazendo, realmente, cuidados redobados com ele. E essa cautelização me surpreendeu. Essa recarga de queratina, né? Porque eles falam que ela é uma recarga de queratina. Ajudou muito aí, né? Na minha etapa de reconstrução dos meus fios. E aí? Vocês já usaram esse produto? Se usou, já sabe, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar a chistar bem, dito a sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.